Então vamos lá? Bom, eu esperei passar toda essa euforia que o pessoal estava em torno da taxa Selic. Eu sei que alguns de vocês estavam preocupados, mas eu não gosto de fazer vídeo quando está todo mundo falando, falando, falando e apresentando ali diversos motivos apocalípticos pelo qual a Bolsa de Valores vai acabar por conta da mudança na taxa Selic. Então eu esperei passar esse momento de forte emoção e tudo para a gente poder começar aqui de maneira mais pragmática, para eu explicar para vocês os efeitos reais de tudo isso e o que muda o fato dessa nova taxa básica de juros estar em 10,25%. É um valor realmente alto, a gente tem algumas implicações para quem investe no mercado financeiro de modo geral, tanto em renda fixa quanto em renda variável, ações, fundos imobiliários e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara para vocês, bem clara mesmo, é que não teve surpresa alguma o fato da taxa Selic alcançar 10,25% ao ano. Então para todo mundo que considerou isso um grande evento e tal, essas pessoas já sabiam disso na verdade, porque o Banco Central já tinha alertado da possibilidade da taxa Selic subir até além desse patamar que ela está agora e a gente já sabia lá atrás, quem acompanha aqui o canal, o Investidor Sardim, já sabia lá atrás que eu falei, olha, a taxa de juros nos patamares onde ela está agora, ela é insustentável. Quando a inflação começou a subir, eu falava sempre para vocês, a cada novo giro da Bolsa, a gente conversava sobre a inflação e eu falava, olha, a taxa Selic vai subir porque ela é o principal mecanismo que o Brasil tem para conter essa inflação que está em alta, que está subindo, que ela não deu fôlego ainda. Quando começaram a subir, eu falei, olha, ainda não deu fôlego, a gente vai precisar aumentar a taxa Selic cada vez mais. Então a primeira coisa que não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma surpresa, o que a gente vai falar aqui é das implicações de forma real. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, assim, já vai deixar o like na confiança, você que já acompanha o canal há algum tempo, você sabe que o vídeo vai ser bom, então você não tem problema com isso. E se você é novo aqui no canal, se você chegou agora, já me viu algumas vezes, não deixe o seu like ainda, é o que eu vou te pedir, não deixe o seu like e nem se inscreve no canal nesse momento. Se alguma coisa nesse vídeo te ajudar de maneira prática, né, você fala assim, putz, eu consigo colocar isso em prática, isso aqui serviu para mim, para alguma coisa, aí sim você deixa o seu like e se inscreve, só não vale esquecer, hein. Então a primeira coisa é que a gente precisa entender o que é essa tal de taxa Selic de maneira muito simples, para a gente não ficar aqui falando sobre aquele tanto de coisa, copom, blá blá blá, eu vou explicar de maneira básica para você o que é a taxa de juros. Então o governo federal, ele emite títulos públicos, o que é isso? São dívidas, o governo federal emite dívidas dele ali, pega empréstimo com a população e também com as instituições. Quando ele vai pegar esse empréstimo, o governo, como ele é muito grande, ele tem a prerrogativa ali de definir quanto ele vai oferecer de taxa para as pessoas. Então ao contrário de você, você não pode chegar no banco e falar, ó, eu pago 10% ao ano aí, você tem que chegar lá e ver que taxa que o banco vai te oferecer. O governo federal, ele não tem esse problema, como ele é muito, muito grande mesmo, muito massivo e domina de certa forma o mercado, ele pode ir ali e falar, olha, eu estou pagando 10,20%, quem quer? E aí as pessoas que quiserem ali vão emprestar para o governo aquela taxa. A essa taxa a gente dá o nome de taxa Selic. Ela é uma taxa diária, mas a meta dela é definida ali pelo copom de 3 em 3 meses. É uma reunião que eles fazem ali e a meta dela é definida dessa forma. Mas ela é uma taxa que é executada diariamente. Então ele fala, ó, a gente vai chegar nessa taxa aqui. E aí essa taxa vai subindo aos poucos ali até chegar na taxa básica de juros. Então como o governo federal é o maior tomador de empréstimos do mercado e ele também é com maior capacidade de pagamento, se ele está pegando empréstimos a 10,25% ao ano, você concorda que não tem estímulo nenhum para o banco te emprestar um empréstimo abaixo desse valor? Porque ele fala assim, olha, o governo federal, que é o governo federal, que tem a capacidade de imprimir dinheiro e que nunca vai me dar o calote, está pegando empréstimo comigo a 10,25%. Você concorda que na hora que você chega lá para pegar um empréstimo, ele não vai querer te emprestar essa taxa? Ele vai falar, ó, você tem que pagar mais, né? Porque senão para mim é mais conveniente emprestar para o governo, que toma empréstimo desmedido aí, do que emprestar para você. Porque além do risco de você não me pagar, você ainda não tem a capacidade de pegar o tanto de empréstimo que o governo tem. Então a partir disso aqui a gente tem uma prerrogativa definida que é o seguinte, a taxa que o governo pega empréstimo é a taxa básica, taxa base de juros. Não é, esse não é o quadro geral da coisa do jeito que ela é, mas eu estou te explicando de maneira simples e que você consiga entender para você conseguir entender o resto do vídeo. Porque se eu ficar indo para o Economize e ficar sendo chato, você não vai conseguir entender, vai fechar o vídeo, e fala, porra, não consigo entender, é muito complicado. E não é, é basicamente isso. Então quando o governo define a taxa básica de juros ali, por meio dos mecanismos que ele faz isso, ele define ali também a taxa básica de juros para o país inteiro, a taxa mais baixa de juros que vai ser cobrada no Brasil. Então para deixar isso resumido de forma mais simples ainda, numa frase que vai ficar na sua cabeça, para você nunca esquecer, toda vez que o Banco Central mexe na taxa básica de juros, a Selic, para cima, todos os empréstimos do Brasil ficam mais caros. Toda vez que ele mexe nessa taxa básica de juros para baixo, todos os empréstimos do Brasil ficam mais baratos. É simples assim o jogo. Agora a gente vem no problema, porque você vai falar assim, beleza Raul, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara. O máximo de empréstimo que eu pego aqui é passar meu cartãozinho ali para comprar uns pão de queijo, eu não tenho muita coisa, eu vou ali comprar meu iPhone parcelado em 12 vezes sem juros. Então o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada, não estou tomando empréstimo. É aqui que mora o detalhe. Você, assim como eu, eu espero, você é um investidor. Então você é um sardinha que está aqui emprestando o seu dinheiro para instituições ali na renda fixa às vezes, ou você está investindo ali na Bolsa de Valores e nos fundos imobiliários. Só que aí existem alguns reflexos para você. O mais óbvio deles, você já deve ter sentido, se você é um cara um pouquinho mais antenado, você pode ter prestado atenção nisso. Então quando você investe ali na Bolsa de Valores, você investe nas suas ações, você escolhe ali sua WEG, seu Itaú, seu Bradesco, você não tem garantia alguma de que aquilo vai subir, né? Você não tem garantia alguma de que aquele banco de alguma forma vai te pagar dividendos. A sua garantia é nula. Você coloca o seu dinheiro ali e você entra no risco de empreendedor. Seu risco é um pouco menor que o de empreendedor, porque se aquele banco falir, você não tem nada a ver com isso. Se aquela empresa falir, você não tem nada a ver com isso. Então você olha e fala, putz, cara, eu estou investindo aí, tem uns oito meses, e a coisa vai para cima, vai para baixo, mas se eu olho, na verdade, eu tenho quase o mesmo dinheiro que eu investi. Ou se você deu um pouquinho mais de sorte ali de principiante, você olha e você está com dinheiro um pouco maior do que você investiu, mas não muito maior, porque o mercado meio que lateralizou nos últimos meses. E aí você está ganhando ali, por exemplo, uma taxa de 8% ao ano. Na melhor das hipóteses, você está com prejuízo. Do outro lado, você olha ali o Tesouro Direto, né? Lá na sua corretora, oferecendo 10,25% ao ano, podendo resgatar a hora que você quiser. Então você fica assim, cara, eu prefiro às vezes, né? Ter 10,25% ao ano garantido, sem risco, emprestando dinheiro para o governo, do que aqui me arriscar para tentar chegar num 14, 15, né? Às vezes até mais, ali, por cento, só que sem garantia nenhuma. Então nesse momento, até você que investe alguns anos, até gente que, cara, investe 10 anos de mercado, mas que não tem muita consciência, esse cara olha e fala, putz, cara, para mim não está começando, né? Enquanto a taxa de juros estiver nesse patamar, eu prefiro colocar dinheiro só no Tesouro Selic mesmo, não estou nem aí, não vou nem escolher uma renda fixa nem nada, vou tacar meu dinheiro aqui no Tesouro Selic, até porque eu posso tirar a hora que eu quiser, e aquilo ali, a partir do primeiro dia, já está rendendo. Eu olho ali para um fundo imobiliário, estou pagando 8, 10% ali, mas com o risco daquela cotação cair, com um monte de risco ali, eu olho para esse negócio aqui, eu não estou com risco de absolutamente nada. Então esse é o primeiro reflexo, né? Esse é o primeiro dos problemas que pode acontecer. O mercado financeiro ser curto para a vista, olhar muito mais para aquela rentabilidade que está sendo oferecida agora, do que olhar para aquela rentabilidade que vai ser oferecida no futuro, olhar para o crescimento das empresas. As pessoas são imediatistas, né? Se eu pergunto para você, olha, você prefere um milhão de reais agora ou dois milhões de reais daqui um ano? A maioria das pessoas fala, putz, eu prefiro um milhão de reais agora, né? Está na mão aqui, o cara não tem dinheiro nenhum, então às vezes o cara ali toma uma decisão desesperada. Então esse é o primeiro problema que a gente encontra quando a Selic chega nesses patamares muito altos. O Brasil foi assim em diversos períodos da história, a Bolsa de Valores não acaba, mas a gente encontra algumas pessoas correndo da Bolsa de Valores, correndo dos fundos imobiliários e indo ali até para o Tesouro Selic mesmo. Nem tanto para a renda fixa, que paga até mais nesses momentos assim, mas escorrendo para a coisa mais óbvia de todas para não ter que lidar, para não ter que pensar, para não ter que ter alguma dor de cabeça. Então qual que é o problema grave agora? Então a gente chegou no problema, o problema grave. Então existe um outro problema que pode ser mais grave para o país inteiro, de modo geral, para o Brasil. Imagina que você é um empresário ali, né? Você está aqui há alguns anos, você vende a sua empresa, você tinha uma mecânica e você ganha um milhão de reais ali, esse um milhão de reais está na sua conta. E aí você, como sempre teve esse DNA de empreendedor, você dá uma checada ali em que negócios você conseguiria abrir com um milhão de reais. Aí você observa ali no mercado, fala, putz, eu podia montar uma padaria, podia montar uma sei lá o quê? E você decide fazer o cálculo ali. Então se você pegar esses um milhão de reais e colocar ali para fundar uma padaria, você vai demorar um pouco para chegar nesse break-even ali, para você começar a padaria a se pagar. Primeiro ela vai dar muito prejuízo, vai pagar os funcionários, vai pagar tudo, vai construir a sede e tal. Você vai ter um prejuízo enorme ali no primeiro mês, aí você vai abater nesse prejuízo até que essa padaria comece a lucrar se tudo der certo. Você é um empreendedor, você está no risco, totalmente no risco. Aquilo pode dar errado, você perdeu os um milhão de reais. Então você tem ali esse prazo, que às vezes demora muito, demora mais de um ano, às vezes para uma empresa que custa um milhão, a entrada dela para poder você sair ali. Isso se for uma boa empresa que tem um custo rápido. Eu estou colocando aqui um ano para tentar suavizar a coisa. Tem empresa que demora muitos anos mesmo para equilibrar primeiro, parar de dar prejuízo, e depois para começar a lucrar. E até esse lucro pagar o investimento inicial pode ser um prazo muito grande. Aí você está ali com esse um milhão então, vendeu sua mecânica, está tranquilo, você olha para o lado e tem ali tesouro selic. Você bota seu um milhão hoje, um milhão de reais hoje. A gente está falando aí da taxa de 10,25% ao ano ou 0,82% ao mês, porque não é a taxa, você não pode pegar 10,25% e dividir por 12. Não é assim que juros compostos funcionam. Tem uma outra formulazinha. 0,82% ao mês, você olha ali, você põe no primeiro mês, você já tem 8.200 reais ali. É claro que você vai ter que tirar impostos, alguma coisa, mas você já está ganhando sem risco algum. Você está deixando o dinheiro parado no tesouro selic, você está ali ganhando 8.200 reais por mês. Então assim, como consequência da taxa de juros tão alta assim, a gente tem um ambiente que não estimula aquela pessoa que gosta de correr riscos. A gente tem um ambiente que estimula o rentista. A gente tem um ambiente que estimula o cara que quer ficar sentado ali sem fazer nada. E se esse é o caso, eu não estou aqui tecendo uma crítica para você, eu entendo. É difícil se arriscar, trabalhar e olhar para o lado e falar, putz, eu posso simplesmente pegar esse dinheiro aqui e deixar ele parado e aquilo render 8.200 reais. Cara, eu entendo perfeitamente. Só lembre-se que a taxa selic, ela não é estável, isso não vai permanecer assim para sempre. Só que como a mentalidade humana é curto-prasista, pode ser que algumas pessoas pensem assim, e outra coisa, uma taxa de juros nunca vai ter a mesma capacidade de escala do que um negócio. Isso é improvável. A gente tem ali, os bons negócios, eles vão ser muito fora da curva. Então é importante você pensar nisso. só que isso aqui pode impactar todos os mercados. Você parou para pensar que se o cara não monta padaria, a gente não tem ele contratando aquela pessoa que precisa do emprego, a gente não tem assim, as empresas que vendem insumos vendendo para ele, a gente não tem nada. A gente tem um cara sentado em casa vivendo da taxa selic ali, vivendo de uma taxa de juros do empréstimo do governo federal. Ou seja, vivendo de impostos. A verdade é essa, porque a gente vai pagar os impostos do governo para ele poder pagar a dívida que ele criou com essa pessoa. Então a gente acaba ganhando um funcionário público a mais. A gente pode chamar os rentistas de tesouro de funcionários públicos, de certa forma ali. É claro, não é uma ofensa às pessoas que escolhem esse caminho, mas a gente precisa entender que na prática é isso, porque quem paga aquilo ali é a população que está em trabalho real. Então como a taxa de juros aumentou, a gente tem esse problema. E aí, para terminar de agravar essa situação, qual que é o problema mais grave ainda de toda essa situação? Para a pessoa física, os empréstimos são sempre nocivos. Então se você pega ali um dinheiro emprestado, você sabe claramente que aquilo ali vai te prejudicar na pessoa física, com raríssimas exceções. São aquelas pessoas que conseguem pegar um empréstimo ali e ganhar mais dinheiro com aquele empréstimo. Mas isso é muito, muito difícil, porque o custo do empréstimo é muito alto no Brasil. Já para as empresas, as empresas, todas as empresas praticamente da Bolsa de Valores que você olhar, elas têm empréstimos muito grandes, seja por meio de debênture, seja por meio de banco, seja por meio de processo de financiamento, de qualquer coisa, mas elas têm empréstimos grandiosos. Com essa taxa de juros estando nessa faixa, fica muito difícil para essas empresas conseguirem se capitalizar, pegar esses empréstimos para contratarem pessoas a apresentar um crescimento acima da média. Porque quando a empresa pega um empréstimo que ela quer crescer mais do que as outras do mercado, que ela quer ganhar mais parrudez, robustez, estrutura para poder conseguir competir no mercado. Então esses empréstimos mais caros tendem ali necessariamente a prejudicar o crescimento das empresas que precisam de capital. Então a gente também vê ali uma parada de forma geral no mercado. Então isso aqui é um problema mais grave ainda. Agora, tudo que eu expliquei aqui vai fazer você pensar de certa forma, então caramba, o governo está fazendo merda, né cara? Aumentar a taxa de juros, então é um erro absoluto. Aqui é que agora vem um problema. A gente só tem como parar a inflação no Brasil do jeito que ela está hoje, subindo na velocidade que ela está, com esse mecanismo. Então a gente não teria como fazer nada para fazer isso. O problema não é aumentar a taxa de juros agora. Esse não é o problema. O problema foi o que fizeram antes para subir a inflação nesse patamar para a gente ter que aumentar a taxa de juros muito além da conta. Então durante o período de pandemia, a taxa de juros foi levada para um nível muito baixo ao mesmo momento que injetavam muito dinheiro na nossa economia. É claro, tem diferentes versões disso aqui, os economistas não têm um consenso nesse ponto, mas a grande realidade é a gente sabe que aumentar a taxa de selic, por exemplo, combate a inflação. Isso é um ponto como é que a gente fala? É um ponto que todos concordam. Esse é um ponto de encontro nessas ideias. Só que quando eles abaixaram a taxa de juros em um nível que não seria possível manter, então abaixaram a taxa de juros para 2%, taxa de juros de países envolvidos, que para o Brasil era uma taxa que não daria para manter, a gente criou uma inflação muito maior do que a que seria necessária para aquele período de injeção de dinheiro, daquela coisa toda. A coisa já estava complicada, a inflação já estava aumentando, o preço dos combustíveis lá em cima ia aumentar mais ainda. Então, isso aconteceu que o Brasil fez uma taxa de juros artificial, acabou baixando, querendo evitar esses fenômenos que eu expliquei para você aqui, o Brasil acabou deixando a taxa de juros muito baixa e agora a gente vai ter que pagar por isso, aumentando muito essa taxa de juros. Então, é uma medida que é a única que dá para fazer no momento, depois de todos os erros que foram cometidos, então é a única que dá para fazer no momento porque sem isso a gente veria a inflação no Brasil sair para um nível absurdo. A gente já está vendo o dólar a 5,60 sem controlar essa inflação de alguma forma, isso aqui não tem chance de se resolver. Então, agora a gente vai ter que arcar com isso e o outro erro que a gente ainda está vendo foi que a injeção de dinheiro na economia não parou, a gente ainda está no ano eleitoral que tradicionalmente é um ano de maiores gastos no Brasil porque o Brasil é um país democrático e a gente sabe que os políticos precisam de certa popularidade em ano eleitoral, então os caras ainda vão injetar mais dinheiro, a gente ainda deve ver a taxa de juros que talvez subia um patamar acima desse se isso for necessário em algum momento. E com isso, a gente tem ali um cenário que não se desenha de forma muito positiva, é claro que isso tudo são conjecturas ali, nada disso precisa acontecer de fato, existem muitos outros cenários, isso aqui é uma simplificação absurda, mas para você entender por que ficam tanto falando nesse tipo de coisa. E aí, o governo agora vai tentar abaixar a inflação de todas as formas e lembrando, tudo isso aqui que a gente está falando, essa taxa desse valor, quem paga é a gente, no fim das contas, esse dinheiro dos juros vai ter que sair dos impostos, esse dinheiro dos juros vai ter que sair da população de modo geral, é por isso que a gente está vendo o governo tão desesperado para conseguir dinheiro de alguma forma, porque na taxa de juros desse jeito ele vai ter que pagar, ele tem que evitar o endividamento desse tamanho, ele tem que arrumar mais dinheiro a todo custo, então a gente deve ver esse cenário acontecer. Eu queria dar essa exemplificação para vocês e aí eu vou explicar aquilo que vocês realmente querem saber, o que faz diante desse cenário, o que a gente pode fazer, eu que estou aqui indefeso, eu que não controlo política econômica, eu que nem entendo de política econômica, o que eu posso fazer num cenário onde, sei lá, parece que tudo está contra mim, estou indo contra a maré, eu tinha acabado de descobrir a bolsa. Eu sei que nesse momento parece tentador a ideia de ir para a renda fixa do tesouro mesmo, talvez nem escolher um CDB, alguma coisa, se você se sente mais confortável com renda fixa, cara, tem N títulos excelentes lá na minha plataforma mesmo, a Isa lá, a gente tem títulos que estão pagando, sei lá, quase 14% ao ano, bizarro, renda fixa, então, proteção do FGC, aquela coisa toda, então, cara, se esse é o caminho que você entende ali por ser uma boa ideia, não tem problema também, não vou aqui ficar cagando regra para você, mas o que eu vou te dizer de forma muito simples é, esse desenho, no momento que você está agora, para você que está começando a investir, ou para você que ainda não tem um patrimônio gigantesco, aquele patrimônio que você deseja, é a melhor coisa que poderia ter te acontecido, se isso aqui continuar lateralizando, o índice continuar lateralizando, você vai conseguir fazer os seus investimentos com a bolsa barata, então, a bolsa brasileira está em um dos momentos mais baratos da história, se a gente pega o preço-lucro das empresas, as empresas estão lucrando bastante, então, se você investe nesse momento aqui, durante muito tempo, não dá para saber quando vai acontecer um estirão, ou se é que ele vai acontecer em algum momento, tudo isso é muito imprevisível, mas se você investe nesse cenário, você está comprando a bolsa por um preço muito barato, quando ninguém quer a bolsa, então, quando está tendo todo esse ruído de comunicação, quando as pessoas estão correndo, às vezes, na maioria dos casos, se desenha uma melhor oportunidade, então, eu vou continuar investindo em bolsa de valores, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, que agora vai passar por um aumento na taxa de juros também, a gente tem aí um cenário perfeito para aquelas pessoas que estão começando a investir, a gente tem um cenário perfeito para você que não tinha tido essa oportunidade ainda de investir na bolsa por muito tempo com ela barata, então, eu sei que é tentador, fique atento a boas empresas de preços baixos, fique atento às oportunidades que se desenham diante, às vezes, de uma crise de confiança do cenário financeiro, diante de uma crise que se desenha de falta de confiança nas empresas e de tudo isso, então, se você prestar bastante atenção, você encontra ótimas possibilidades, e lembrando, para quem fala que o mundo vai acabar toda hora, essas pessoas estão falando isso há anos, elas sempre falaram isso, então, não é porque agora é isso, eles só arrumam uma desculpa para ser apocalíptico para falar que o mundo vai acabar, existem empresas centenárias na bolsa de valores brasileira, existem empresas muito sólidas, existem empresas que já lidaram com crises muito piores, existem empresas que já lidaram com hiperinflação, existem empresas que lidaram com o Collor Presidente confiscando poupança, então, nem de longe esse é o cenário mais grave possível que as empresas brasileiras já enfrentaram, a gente tem empresas muito resilientes, eu vou comprar tudo aquilo que eu puder. Agora você está aqui nessa situação, Raul, cara, eu já entendo um pouco de investimento, já sei analisar uma ação, ou eu não sei nada de bolsa de valores, eu preciso aprender a investir, não estou sabendo identificar essas oportunidades, cara, essa é uma chance única para você, esse é um bom momento realmente histórico, se você quiser aprender a investir na bolsa de valores, investir de fato, não vou ficar, não tem promessa de rentabilidade, não tem nada disso, é aprender a investir para o longo prazo, criando um patrimônio sólido para que no futuro você consiga olhar para trás e falar, caramba, ainda bem que eu tomei a decisão certa naquele momento certo de maneira calma, a gente tem a minha escola de formação de investidores, eu te ensino a investir desde o zero absoluto para quem não sabe nada, até avançado para quem já sabe analisar ações, tudo isso em oito semanas, é um acompanhamento muito grande, a gente faz mais de 120 aulas gravadas, você tem essas aulas ali e mais os plantões de dúvida toda semana, comigo mesmo ali, você vai poder tirar sua dúvida e tal, cara, é incrível, é incrível mesmo, uma das próximas turmas deve estar chegando, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, sempre tem uma turma nova chegando ali, de dois em dois meses, a gente tem começando uma turma, a gente espera ali, dá uma enchida e tal, começa uma turma, começa outra, e vai ser um prazer te ensinar, você pode entrar a uvp.com.br, bem simples o domínio, vou deixar aqui embaixo também, o link está na descrição, eu sempre deixo para vocês, entrou lá, clica em fazer sua matrícula, responde as perguntas para eu te conhecer melhor, a gente não aceita todo mundo ali, por quê? Porque se você concluir a uvp e não aprender a investir, a gente devolve o seu dinheiro, então a gente procura entender se as pessoas estão no momento certo de investimento, estão da forma correta, a gente não quer aluno a qualquer custo, eu quero realmente pessoas que eu consiga ajudar, se eu conseguir te ajudar, eu vou te aceitar, você vai poder efetuar seu pagamento, pode dividir lá em 12 vezes, não é um valor alto, perto daquilo que a gente ensina, o preço é baixo, perto do valor inclusive, que a gente entrega para você tudo aquilo de maneira muito simples para você aprender mesmo e não ficar dependendo de outras pessoas para fazer os seus investimentos ali, a gente sabe que ninguém cuida melhor do nosso dinheiro que a gente, então vai lá, pode fazer, um beijão para você, muito obrigado aqui por ter ficado no vídeo até o final, até o próximo vídeo.